Solene 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 Afirmar 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 Lixo 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 Maravilhoso 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 Transgressão 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 Humanidade 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 Galeria 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 Depender 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 Conselho Consalho 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 MASTIGAS 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 SELENE SELENE AFIRMAR AFIRMAR LIXO LIXO MARAVILHOSO MARAVILHOSO TRANSGRESSÃO TRANSGRESSÃO HUMANIDADE HUMANIDADE GALERIA GALERIA DEPENDER DEPENDER CONSALHO 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 MASTIGAR MASTIGAR Obedecer 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 Derrera 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 Resmungar 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 Admiração 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 Vestígio 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 Madeira 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 Saída 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 Utilizar 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 Resposta 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 Obedecer Temporário Temporário Barreira Barreira Resmungar Resmungar Admiração Admiração Vestígio Vestígio Madeira Madeira Saída Saída Utilizar Utilizar Resposta Resposta Absoluto 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 Obstáculo 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 Antecessor 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 Manter 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 Extinguir 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 Afiado 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 Dívida 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 Segurança 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 Ocorrer 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 Traição 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 Absoluto Absoluto Obstáculo Obstáculo Antecessor 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 Manter 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 Extinguir 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 Afiado 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 Dívida Dívida Deion Segurança Transformeu Afiado Ocorrer Traição Traição Fê 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 Sintoma 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 Despesas 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 Enigma 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 Surpreender 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 Pano 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 Peculiaridade 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 Palha 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 Respirar 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 Planar 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 Fé Fé Sintoma Sintoma Despesas Despesas Enigma Enigma Surpreender Surpreender Pano Pano Peculiaridade Peculiaridade Palha 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 Respirar Respirar Planar Planar Comunicar 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 Bem feitos Bem feitos Bem feitos Substituto 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Grama 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Impulso 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 Positivo 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Impressionante 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 Comunicar 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 Bem feito Bem feito Bem feito Substituto 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Grama 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 Faça um plano Faça um plano Impulso Impulso Positivo 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 Abstrato 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 Quase 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 Veia 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 Ceremonia 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 Adaptar 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 Parece 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 Lógica Lógica Exportar 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 Dispensar 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 Intragir 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 Abstrato Abstrato Quase Quase Veia Veia Cerimônia Cerimônia Adaptar Adaptar Parece? Parece? Lógica Lógica Exportar Exportar Dispensar Dispensar Intragir Intragir Recibo 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 Concessão 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 Final 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 Prefácio 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 Obestinado. 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 Ligação. 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 Ministro. 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 Escravidão. 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 Herdar. 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 Recibo. 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 Conceição. Conceição. Final. Final. Prefácio. Prefácio. Incurável. Incurável. Obestinado. Obestinado. Ligação. Ligação. Ministro. 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 Escravidão. Escravidão. Herdar. Herdar. Renderizar. 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 Instituição. 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 Superar. 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 Lembrar. 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 Reforçar. Reforçar. Reforçar Reforçar Perseguir 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 Brisa 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 Contágio 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 Sinceridade 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 Gesto 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 Redirizar Redirizar Instituição Instituição Supurar Supurar Lembrar Reforçar Reforçar Perseguir Perseguir Brisa Brisa Contágio Contágio Sinceridade Sinceridade Gesto Gesto Significar 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 Genome 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 Signific Significo 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 Sibonete 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 Facilmente 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 Poluição 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 Sultrar 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 O POR O POR O POR O POR Realização 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 Degrau 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 Significar Significar Renome Renome A medida A medida Cibonete Cibonete Facilmente Facilmente Poluição Poluição Solter 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 O POR O POR Realização 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 Degrau 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 Comer 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 Decair 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 kinder Decair Habilitar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Ampliar 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 Tremer 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 Infância 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 Equador 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 Carpinteiro 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 Cometeres Cometeres Decair Decair Ferida 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 Habilitar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer Ampliar 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 Tremir 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 Infância 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 Equador 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 Carpinteiro 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 Aconselhar 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 Documento 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 Cade 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 Bilhete Estado 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 Esforço 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 Frase 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 Avarento 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 Nas proximidades 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 Aconselhar Documento Documento Já Já Bilhete Bilhete Estado Estado Esforço Esforço Frase Frase Avarento Avarento Nas proximidades Nas proximidades Extremo 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 Foto 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 Comparar 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 Proteger 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 extinto 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 rezo 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 entrada 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 garantir 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 Melancólico 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 Murchar 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 Extremo Extremo Foto Foto Comparar Comparar Proteger Proteger Extinto Extinto Rezo Rezo Entrada Entrada Garantir Garantir Melancólico Melancólico Murchar 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 Pedestre 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 Recuperar 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 Transição 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 Aviante 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 Diplomacia 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 Apreciar 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 Vizunhança 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 Encarnar 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 Padrão 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 Estimativa 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 Pedestre Pedestre Recuperar Recuperar Transição Transição Aviante Aviante Diplomacia Diplomacia Apreciar Apreciar Vizinhança Vizinhança Encarnar Encarnar Padrão Estimativa Estimativa Silêncio 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 Acima 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 Decepcionar 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 Comércio 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 Biamtro 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 Sútil 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 Servir 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 Conter 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 Permitir. Permitir. Violência. 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 Silêncio. Silêncio. Acima. Acima. Decepcionar. Decepcionar. Comércio. Comércio. Diâmetro. Diâmetro. Sutil. Sutil. Servir. Servir. Conter. Conter. Permitir. Permitir. Violência. 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 Fogo. 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 Partido. Típica. 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 Abandonar Resistir 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 Alcance 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 Vamos expectar Vamos expectar Vamos expectar Vamos expectar Sensato 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 Tirania 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 Aparalho 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Fogo Fogo Típica Típica Abandonar Abandonar Resistir Resistir Alcanço 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 Resistir 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 Sensato Sensato Tirania 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 Aparalho 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 Passo Largo Passo Largo Feminino 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 Certificar-se de pequeno salário. 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 Intentar. 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 Torção. 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 Alegre. 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 Escrutínio. 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 Convencer. 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 Pecado. 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 Dissoluto. 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 Feminino. Feminino. Certificar-se de pequeno. Certificar-se de pequeno. Certificar-se de pequeno. Salário. Salário. Intentar. 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 torção alegre escrutínio escrutínio convencer convencer pecado pecado dissoluto dissoluto germe 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 infantil 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 gramática 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 Limitar 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 Ganhar 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 Herança 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 Participar 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 Esquecimento 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 Especialista 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 Ameaça 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 Germe Germe Infantil Infantil Gramática Gramática Limitar Limitar Ganhar Ganhar Herança Herança Participar Esquecimento Esquecimento Especialista Especialista Ameaça Ameaça Sobrevivência 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 Filme 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 Dispositivo 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 Económico 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 Violar Liolar 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 Personalidade 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 Orientação 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 Animar 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 Hospitalidade 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 Calças 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 Sobrevivência Sobrevivência Filme Filme Dispositivo Dispositivo Econômico 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 Violar Violar Personalidade Personalidade Orientação Orientação Animar Animar Hospitalidade Hospitalidade Calças Calças Ínfase 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 Marei 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 Son Ordem erman Psoe Fal 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 terapia laço 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 com certeza com certeza com certeza com certeza que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena oponente 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 converter 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 excluir 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 Maré. Som. Som. Perapia. Perapia. Laço. Laço. Com certeza. Com certeza. Que vale a pena. Que vale a pena. O ponente. O ponente. Converter. Converter. Excluir. Excluir. Pista. 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 Imediato. 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 Atrai. 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 Tenir. 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 Inteira. 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 Pasto. 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 Fáňa. 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 Kodná. 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 Universidade. 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 Malícia. 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 Pista. Pista. Imediato. Imediato. Atrai. Atrai. Tenir. Tenir. Inteira. Inteira. Pasto. Pasto. Falha. 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 Condenar. Condenar. Universidade. Universidade. Malícia. Malícia. Refúgio. 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 Unicum. 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 Joje. 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 Joia Anexar 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 Miséria 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 Tosse 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 Coragem 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 Consequência 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 Verso 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 Ambíguo 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 Ambigo Refúgio Refúgio Único Único Joia Joia Anexar Anexar Miséria Miséria Tosse Tosse Coragem Coragem Consequência Consequência Verso Verso Ambigo Ambigo Incentivar 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 Formidável 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Intenso 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 Torcer 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 Reciclar 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 Recorrer 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 Anceliado 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 Lamento 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 Igual 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 Incentivar Incentivar Formidável Formidável Trabalho penoso Trabalho penoso Intenso Intenso Torcer Torcer Reciclar Reciclar Recorrer Recorrer Auxiliar Auxiliar Lamento Lamento Igual 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 Paciência 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 Profecia 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 Persuadir 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 Predizer 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 Grávida 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 Eutrónicum 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 Modificar 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 Manuscrito 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 Excelente 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 Total 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 Paciência 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 Predizer Predizer Grávida Grávida Eltrónico Eltrónico Modificar Manuscrito Manuscrito Excelente Excelente Total Total Adversidade 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 Anunciar. 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 Perplexo. 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 Conciso. 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 Cena. 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 Ocupar. 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 Adquirir. 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 Supremo. 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 Presário. 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 Almirante. 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 Adversidade. Adversidade. Anunciar. Anunciar. Perplexo. Perplexo. Conciso. Conciso. Cena. Cena. Ocupar. Ocupar. Adquirir. Adquirir. Supremo. Supremo. Presário. Presário. Almirante. Adversidade. Almirante. Almirante. Piedade. 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 Declínio. 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 Aceita. Eceita. Aceita. Aceita. Prata. 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 Ponte. 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 Concurso. Continua. Concurso. Difuso. 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 dominar 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 aniversário 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 piedade piedade propriedade propriedade declínio declínio aceita aceita prata prata ponte ponte concurso concurso difuso difuso dominar dominar aniversário 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 rigoroso 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 Largo. 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 Jurar. 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 Penetrar. 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 Cospicuo. 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 Limpar. 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 Conversação. 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 Suspeito. 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 Compensar. 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 Exposição. 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 Rigoroso. Rigoroso. Largo. Largo. Jurar. 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 Penetrar. Penetrar. Cospicuo. Cospicuo. Limpar. 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 Conversação. Conversação. Suspeito. Suspeito. Compensar. 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 Exposição. Exposição. Desespero. 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 Acompanhar. 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 Contagem. 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 Trégua. 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 Acesso 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 Destrutivo 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 Assimilar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Despertar 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 Opinião 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 Desespero Desespero Acompanhar 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 Contagem Contagem Trégua 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 Acesso Acesso Destrutivo Destrutivo Acompanhar Assimilar 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 A não ser que A não ser que A não ser que Despertar Despertar Opinião Opinião Inimigo 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 Amor 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 Função 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 Destino 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 Gileira 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 Abrigo 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 Cultar 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 Especial 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 Incrível Incrível Recomendar 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 Inimigo Inimigo Amor Função Função Destino Destino Geleira Geleira Abrigo Abrigo Coltar Coltar Especial Especial Incrível Incrível Recomendar Recomendar Conclusão 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 Incidente 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 Atributo 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 Conciliado 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 Costumeiro 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 Avançar 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 Simbolizar 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 Restringir 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 Empreender 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 Compactar 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 Conclusão Conclusão Incidente 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 Atributo Atributo Conciliar Conciliar Costumeiro 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 Avançar 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 Simbolizar 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 Restringir 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 Empreender 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 Compactar 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 Permor Amwordagem 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 Sol 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 Proporção Remédio 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 Secretário 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 Publicar 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 Distribuir-se 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 Notório 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 Embaraçar 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 Embarcar 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 Abordagem Abordagem Sul Sul Proporção Proporção Remédio Remédio Secretário Secretário Publicar Publicar Distribuir Distribuir Notório Notório Embaraçar Embaraçar Embarcar Embarcar Aceitar 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 Privado 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 Inspirar 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 Significativo 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 Campanha 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 Entreter 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 Empreendimento 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 Eversículo 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 Providência 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 Aceitar Aceitar P. O Privado Privado Inspirar Inspirar Emergência Emergência Significativo Significativo Campanha Campanha Entreter Entreter Empreendimento Empreendimento Versículo Versículo Providência Providência De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Vítima 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 Postergás 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 Pobreza 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 Sonolento 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 Imaginário 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 Ires 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 Utilitário 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 Alma 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 Portanto 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 De uma vez só De uma vez só Vítima Vítima Postergar Postergar Pobreza Pobreza Sonolento Sonolento Imaginário Imaginário Erejo Erejo Utilitário Utilitário Alma Alma Cortando Cortando Rapidamente 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 Usó 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 Encantar 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 Temos 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 Aproveitar 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 Reinado 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 Compreender 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 Puro 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 Proposta 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 Rapidamente Rapidamente Cooperação Cooperação Usó Usó Encantar Encantar Teimoso Teimoso Aproveitar Aproveitar Reinado Reinado Compreender Compreender Puro Puro Proposta Proposta Mercadoria 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 Atlético 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 Direto 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 Testemunho 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 Mês 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 Ganho 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 NĘ 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 Nem Chão 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 Assombrar 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 Proveja 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 Mercadoria Mercadoria Atlético Atlético Direto Direto Testemunho Testemunho Mês Mês Ganho Ganho Nem Nem Chão Chão Assombrar Assombrar Proveja 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 Posteridade 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 Orgulhoso 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 Carimbo 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 Registro 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 Registro. Registro. Sólido. 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 Emancipar. 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 Física. 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 Comparecer. 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 Biogum. 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 Fundo. 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 Posteridade. Posteridade. Orgulhoso Orgulhoso Carimbo Carimbo Registro Registro Solidou Emancipar Emancipar Fisica Fisica Comparecer Comparecer Biogum Biogum Fundo Fundo Intrincado 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 Memória 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 Procriar 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 Situação 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 Produzir Psicologia 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 Completo 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 Beira 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 Intrincado Intrincado Memória Memória Procriar 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 Questão Questão Situação Generoso 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 Produzir Produzir Psicologia 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 Completo 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 Beira Beira Angústia 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 Diminuir 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 continente 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 mudança 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 exagerar 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 vergonha 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 imigrante 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 fluxo 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 significado 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 ética 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 angústia angústia diminuir diminuir continente continente mudança mudança exagerar exagerar vergonha vergonha imigrante imigrante fluxo fluxo significado significado ética 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 maduro 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 carne Carne, 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 acontecer, 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 acontecer. Se aposentar, se aposentar, se aposentar, ignorar, 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 ignorar. Ignorar Compra 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 Adotar 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 Alvo 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 Anarquia 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 Possível 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 Maduro lean Maduro Carne Carne Acontecer Acontecer Se aposentar Se aposentar Ignorar Ignorar Compra Compra Adotar Adotar Alvo Alvo Anarquia 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 Possible Possible Piena 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 Excelente 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 Dlicado Suborno 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 Garantia 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 Conhecimento 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 Procedimento 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 Legislação 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 O comunismo Pena Excelente Delicado Suborno Garantia Conhecimento Conhecimento Procedimento Legislação Legislação Perigo Perigo O comunismo O comunismo Erro 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 Discurso 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 Cobertura 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 Aplauso 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 Promover 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 Principalmente 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 Frosch Frosch Imitação Imitação Reputação 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 Erro Generalização Generalização Discurso Discurso Cobertura Aplauso Aplauso Promover Promover Principalmente Principalmente Frosch Frosch Imitação Imitação Reputação 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 Durido 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 Aumentar 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 Compartilhar 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 Subir 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 Grave 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 Defesa 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 Pressão 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 Predaria 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 Fornecer 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 Importam 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 Durido Durido Aumentares Aumentares Compartilhares Compartilhares Subir 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 Grave 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 Defesa 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 Pressão 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 Predaria 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 Primitivo Repouso 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 Crepúsculo 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 Parlamento 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 Essencial 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 Grau 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 Inspecionar 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 IZIT, 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 IZIT São, 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 são De várias, de várias, de várias, de várias Primitivo Reposo Reposo Crepúsculo Crepúsculo Parlamento Essencial Essencial Grau Grau Inspecionar Inspecionar Exite Exite São São De várias De várias Depressivo 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 Herói 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 Próprio 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 Sincero 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Falar 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 Transformar 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 Presente 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 Viver 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 Avisão 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 Depressivo Depressivo Herói Herói Proprio 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 Sincero Sincero De uma vez De uma vez Falar Falar Transformar 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 Presente Presente Viver 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 Avisão 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 Aviação 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 Acalentar. Derivar. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Inclinar. 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 Proibir. 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 Afinalmente. 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 Todo. 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 Voar. 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 Pavor. 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 Aviação. Aviação. Acalentar. Acalentar. Derivar. Derivar. Em vez de. Em vez de. Inclinar. Inclinar. Proibir. 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 Afinalmente. Afinalmente. Todo. Todo. Voar. Voar. Pavor. Desistir. 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 Estranho. 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 Repreender. Reino. 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 Comportamento. 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 Armazenamento. 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 Tímido. 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 Traço. 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 Citar. 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 Persistir. 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 Desistir. 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 Estranho. Estranho. Repreender. 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 Reino. Reino. Comportamento. Comportamento. Armazenamento. Armazenamento. Tímido. 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 Traço. 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 Assim sendo Falácia A falácia A falácia Investido 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 Cercar 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 Desculpa 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 Fatores 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 Imitar 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 Alimentação 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 Tonte 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 Mexer 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 Assim sendo Assim sendo Falácia Falácia Investir Investir Cercar Cercar Desculpa Desculpa Fator Fator Imitar Imitar Alimentação Alimentação Tonte 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 Mexer 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 Ponte de vista Ponte Ponte de vista Ponte de vista Ponte de vista Ponte de vista Constituição 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 Implemento 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 Oportunidade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Recompensa 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 Superfície 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 Meios de subsistência 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 Assumir 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 Atrito 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Constituição Constituição Implemento Implemento Oportunidade Oportunidade Ao longo Ao longo Recompensa Recompensa Superfície Superfície Meios de subsistência Meios de subsistência Assumir Assumir Atrito 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 Sobre 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 Acidente 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 Bruto 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 Desordem 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 Paciente 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 Esvaziar 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 Enfeite 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 relembrar 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 traidor 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 informação 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 sobre sobre acidente acidente bruto bruto desordem desordem paciente paciente esvaziar esvaziar enfeite enfeite relembrar relembrar traidor 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 informação informação tortura 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 Equipar 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 Tumlu 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 Faculdade 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 Tarefa 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 Expor 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 Calcular Calcular Antiguidade 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 Diligente 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 Externo 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 Tortura 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 Equipar Equipar Tumlu 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 Faculdade 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 Tarefa Tarefa Externo 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 Diligente. Externo. Externo. Guarda. 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 Folhagem. 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 Descendência. 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 Comportes. 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 Suplicar. 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 Descer. 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 Concreto. 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 Panorama. 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 Ostentar. 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 Ajustar. 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 Guarda. Guarda. Folhagem. Folhagem. Descendência. Descendência. Comportes. Comportes. Suplicar. Suplicar. Descer. Descer. Concreto. Concreto. Panorama. 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 Ostentar. Ostentar. ajustar ajustar pessimista 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 fenómeno 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 e feito e feito e feito e feito disciplina 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 dialeto 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 Temperatura 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 Tropçar 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 Segundo 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 Segundo, prejuízo, 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 ficção, ficção. Ficção, ficção, pessimista, pessimista, fenômen, fenômen, efeito, efeito. Disciplina, disciplina, dialeto, dialeto, temperatura, temperatura, tropeçar, tropeçar, segundo, 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 prejuízo, prejuízo, ficção, ficção. Referir-se, referir-se, referir-se. Quantidade 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 Importar 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 Menção 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 Enfrentar Enfrentar Deserto 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 Arrepender 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 Solução 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 Crédito 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 Nervoso 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 Referir Referir Quantidade 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 Importar 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 Menção Menção Enfrentar 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 Deserto 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 Arrepender Arrepender Solução 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 Crédito 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 Nervoso 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 Fornecem 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 Fantasma 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 Competir 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 Luta 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 Aspeto 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Preencha 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 Escolher 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 Fornecem 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 Arrogante Arrogante Fantasma Fantasma Competir Competir Luta Luta Aspeto Faz de conta Faz de conta Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Preencha Preencha Escolher Escolher Provista 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 Criatura 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 Geladeira 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 Partem 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 Semblente 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 Vieta 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 Vienir 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 Gastar 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 Pesquisa 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 Explorar 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 Provista Criatura Criatura Geladeira Geladeira Partem Partem Semblante Semblante Dieta Dieta Reunir Reunir Gastar 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 Pesquisa Pesquisa Explorar Explorar Praga 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 Devastação 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 Covardia 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 Colaborar Frequentemente 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 Durante 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 Potencial 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 Atingir 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 Previsão 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 Garagem 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 Praga 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 Devastação Devastação Covardia Covardia Colaborar 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 Frequentemente Frequentemente Durante Durante Potencial 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 Garagem Examinar 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 Fascinar 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 Astronomia 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 Gênero 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 Corredor 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 Panela 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 Plástico 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 Estada 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 Dor 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 Estéreo 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 Examinar Examinar Fascinar Fascinar Astronomia Astronomia Gênero Gênero Corredor Corredor Panela Panela Plástico Plástico Estada Estada Dor Dor Estéril Estéril Estátua 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 empresa 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 tratar 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 liberar 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 difundido 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 voto 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 aprovar 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 estátua Estátua Ao controle Ao controle Desfarce Desfarce Sofá Sofá Empresa Empresa Tratar Tratar Deliberar Deliberar Difundido Difundido Voto Voto Aprovar Aprovar Resolver 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 Comunidade 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 Intável 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 Quasar 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 Prolongar 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 Economia 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 Declarar 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 Tensão 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 Solitário 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 Substância 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 Resolver Resolver Comunidade Comunidade Contável Contável Caçar Caçar Prolongar Prolongar Economia Economia Declarar Declarar Tensão Tensão Solitário Solitário Substância Substância Alarme 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 Imposto 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 Flar 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 Mérito 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 Refletir 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 Botão Botão Planeta 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 Suspender 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 Higiene 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 Absorver 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 Alarme Alarme Imposto Imposto Polar Polar Mérito Mérito Refletir Refletir Botão 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 Planeta Planeta Suspender 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 Higiene 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 Absorver Absorver Conhecer 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 Poucos 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 Compaixão 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 Conveniente 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 Dignidade 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 Mistura 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 Pessageiro 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 Resumir 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 Bussola 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 Febre 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 Conhecer 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 Poucos Poucos Compaixão 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 Mistura. Pessageiro. Pessageiro. Resumir. Resumir. Bússola. Bússola. Febre. Febre. Reembolso. 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 Contato. 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 Velório. 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 Atenção. 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 Idêntico. 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 Desgraça. 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 Criativo. Criativo 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 Experiência 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 Resultado 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 Sistema 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 Reembolso Reembolso Contato Contato Velório Velório Atenção 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 Idêntico Idêntico Desgraça Desgraça Criativo Criativo Experiência Experiência Resultado Resultado Sistema Sistema Argumento 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 Insistir 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Dobra 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 Distinto 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 Elemento 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 Contar com Proporcionar Permissão Providenciar 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 Argumento Argumento Insistir Insistir Do que é? Do que é? Dobra Dobra Distinto Distinto Elemento 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 Contar com Contar com Proporcionar 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 Permissão Permissão Providenciar 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 Testemunha 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 Útil 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 Portão 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 Qualificar 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 Exigem 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 Elogio 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 Senior 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 Fundação 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 Digestão 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 Perdão 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 Testemunha Testemunha Útil Útil Portão 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 Qualificar 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 Exigem Exigem Em Em E Em 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 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO DIGESTÃO DIGESTÃO PERDÃO PERDÃO OBSCURECERES OBSCURECER 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 Oficial 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 Temprança 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 risco 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 capacidade 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 permanecer 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 fama fama satisfação 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 estante estante gerar 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 obscurecer oficial oficial temperança temperança risco risco capacidade capacidade permanecer 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 Estante Gerar Gerar Padronizar 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 Sentido 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 Acho 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 Sentido 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 Complicado 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 Alivio 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 Ipoz 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 Seguro 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 Habito 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 Padronizar Padronizar Sentido Sentido Acho Acho Sem Sem Complicado Complicado Alivio Alivio Hipótese Hipótese Seguro Seguro Desilusão Desilusão Hábito Hábito Juramento 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 Estadio 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 Rapidez Silencioso 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 Deficiente 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 Confundir 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 Eficiência 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 Analisar 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 Realisar 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 Durável 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 Juramento Juramento Estádio Estádio Rapidez Rapidez Silencioso Silencioso Deficiente Deficiente Confundir Confundir Eficiência Eficiência Analisar 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 Realisar 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 Durável Durável Espécimo Espécimo Espécime Espécimo Espécime Queixa 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 Caridade 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 Negativo 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 Classificar 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 Representar 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 Fluido 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 Necessário 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 Ponto 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 Analogia 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 Espécime Espécime Queixa Queixa Caridade Caridade Negativo 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 Classificar 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 Representar Representar Fluido 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 Necessário Necessário Ponto Ponto Analogia Analogia Aparente 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 Esconder 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Esticam 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 Guerra 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 Pausa 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 Atrás 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 Evita 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 Alterar 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 Aparente 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 Esconder Esconder Em breve Em breve Esticam 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 Frágil Frágil Guerra 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 Pausa 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 Atrás 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 Evita 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 Alterar Alterar Falta 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 Rulens Rulens Relance Relance Extensão 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 Obra-prima 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 Suave 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 Ocasião 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 Capacete 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 Barganha 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 Responsável 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 Assistente 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 Falta Falta Relance Relance Extensão Extensão Obra-prima Obra-prima Suave 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 Ocasião Ocasião Capacete Capacete Barganha Barganha Responsável Responsável Assistente Assistente Tédio 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 Maioria 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 Descrever 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 Expedição 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 Absurdo 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 Inseto 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 Doutrina 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 Conduta 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 Excepcional 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 Invadir 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 Tédio Tédio Maioria Maioria Descrever Descrever Expedição Expedição Absurdo Absurdo Inseto Inseto Doutrina 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 Conduta 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 Excepcional 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 Invadir 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 Fritar 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 Desaparecer 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 Antiguidade 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 Ridículo 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Espaço 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 Afirmação 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 Terra 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 Propor 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 Sermão 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 Fritar Fritar Desaparecer Desaparecer Antiguidade 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 Ridículo 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 Em dobro Em dobro Espaço Espaço Afirmação Afirmação Terra Terra Propor Propor Sermão Sermão Médio 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 Preferível 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 Ponto 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 Sporão Tor 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 Perspetiva 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 Cronograma 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 Cuspir-se 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 Cular 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 Cimetria 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 Médio Médio Preferível Preferível Preferível, pontual, pontual, esporão, esporão, tor, tor, perspetiva. Perspetiva, cronograma, cronograma, cuspir, cuspir, colar, colar. Simetria, simetria. Agarrar, 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 agarrar. Variar, variar, variar. Variar, ansioso. Ansioso, ansioso. Conformidade. 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 Racional. 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 Direção. 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 Fardo. Fardo. Órgão. 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 Órgão Gravidade 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 Decorades 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 Agarrar Agarrar Variar Variar Ansioso Ansioso Conformidade 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 Racional Racional Direção Direção Fardo 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 Órgão Órgão Gravidade Gravidade Decorada 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 Forcer, 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 consumir, 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 enviar. Enviar, 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 escalar, 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 escalar. Altura 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 Cumprimento Colheita 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 Forcer, forcer, consumir, consumir, enviar, enviar, escalar, escalar. Altura Altura Colheita 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 Trabalho Trabalho Vegetal 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 construir pedir desculpas pedir desculpas temporada 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 suffragio 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 ataque 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 extrair 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 orador 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 identidade 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 conferência 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 vegetal 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 construir construir pedir desculpas pedir desculpas temporada 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 suffragio suffragio ataque ataque externa extrair extrair externa veterans externa Conferência Ruína 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 Inspiração 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 Irresistível 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Política 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 Distância 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 Escassez 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 Perfissão 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 Viciado 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ruína Ruína Inspiração Inspiração Irresistível Irresistível A floresta A floresta Política Política Distância Distância Escassez Escassez Perfissão Perfissão Profissão Viciado 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Paz 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 Especular 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 Harmonia 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 Apetite 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 Indignação 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 Fiel 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 Reação 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 Routina 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 Vago 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 Dramaturgo 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 Paz Paz Especular Especular Harmonia Harmonia Apetite Apetite Indignação Indignação Fiel Fiel Reação Reação Rotina Rotina Vago Vago Dermeturgo 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 Vidro 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 Discussão 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 Experimentar 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 Prender-se 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 Prender Especialmente Casamento 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 Alternativa 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 Arquitetura 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 Restaurar 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 Território 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 Vidro Vidro Discussão Discussão Experimentar Experimentar Prender Prender Especialmente Especialmente Casamento Casamento Alternativa Alternativa Arquitetura Arquitetura Restaurar Restaurar Território Território Tender 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 Buvin Bevin Bouvain Buvin Teeling Tender Tender Potem Profundo 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 Receber 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 Definhar 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 Entrevista 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 Acelerar 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 Negligência 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 Gripe 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 Tender Tender Produtos 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 Luva Luva Profundo Profundo Receber 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 Definhar 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 Entrevista 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 Acelerar 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 Negligência 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 Gripe 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 Análise Análise Espero 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 Dificuldade 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 Afinalmente 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 Estrutura 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 Luto 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 Conceder 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 Semiante 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 Travessura 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 Capaz 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 Análise 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 Espero 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 Dificuldade Dificuldade Afinalmente Afinalmente Estrutura 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 Semeante Travessura Travessura Capaz Capaz Prever 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 Componente 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 Minucioso 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 Entregar 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 Substituir 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 Contribuir contribuíres 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 fábrica 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 convite 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 operar 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 genuíno 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 prever prever componente componente minucioso minucioso entregar 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 substituíres substituíres contribuíres 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 fábrica 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 convite 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 operar operar genuíno 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 ho sexo genuíno ja genuíno genuíno Meio Ambiente Atmosfera 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 Aluguel 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 Demora 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 Descobrir 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 Contraditório 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 Contenda 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 Exercício 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 Conformar-se, 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 movimento, movimento, meio ambiente. Meio ambiente, atmosfera, atmosfera, aluguel, aluguel, demora, demora, Descobrir Contraditório Contenda Contenda Exercício Exercício Conformar Conformar Catástrofe 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 Circular 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 Isolar 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 Danificar 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 imperativo 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 merecer 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 imenso 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 preservar 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 curva 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 par 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 catástrofe 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 circular circular isolar isolar danificar 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 imperativo 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 merecer merecer imenso 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 Par Recusar 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Graduado 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 Raro 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 Flutuador 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 Anterior 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 Riqueza 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 Estrangeiro 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 Partida 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 Continuar 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 Recusar 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 A filosofia A filosofia Graduado 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 Raro 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 Flutuador Flutuador Anterior Anterior Riqueza Riqueza Estrangeiro Estrangeiro Partida Partida Continuar Continuar República 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 Delight 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 Trono 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 Puporidade 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 Ilegalmente 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 Período 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 Descanse 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 Perfurar 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 Associado 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 Distrito 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 República República Deleite Deleite Trono Trono Popularidade Popularidade Ilegalmente Ilegalmente Período Período Descanse Descanse Perfurar Perfurar Associado Associado Distrito Distrito Piolato 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 Revolta 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 Indústria 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 Cimeira 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 Meia-noite 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 Farinha 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 Placa 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 Desemprego 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 Chalk 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 Peorat Peorat Revolta 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 Indústria Indústria Cimeira 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 Meia-noite Meia-noite Farinha Farinha Placa Placa Desemprego 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 Choque 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 União 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 Gênio 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 Exigir 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 Justificar 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 Identificar 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 Metade 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 Máxima 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 Montante 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 Detalhe 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 Carreira 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 Censura 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 Gênio Gênio Exigir Exigir Justificar Justificar Identificar Identificar Metade Metade Máxima Máxima Montante 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 Detalhe 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 Carreira Carreira Censura 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 Eleição 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 Vantagem 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 Colónia 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 Característica 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 Melhorar 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 Brilhante Brilhante Independente 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 Habitares 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 Contraste 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 Missão Missão Eleição Eleição Vantagem Vantagem Colónia Colónia Característica Característica Melhorar Melhorar Brilhante Brilhante Independente Independente Habitar Habitar Contraste Contraste Ditador Ditador Cancelar 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 Pissaport 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 Interação 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Conveniência 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 Acalmar 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 Passar 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 Separado 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 Transporte Ditador Ditador Cancelar Cancelar Passaporte Passaporte Interação 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 Bem sucedido Bem sucedido Conveniência Conveniência Acalmar 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 Passar 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 Separado Separado Transporte 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 Acusação 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 Coelho Cumul Jeige Cumulco 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 Atitude 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 Esplêndido 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 W W W W Estese 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 Symbolo 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 Símbolo Uh M Clех M Ele Atrasar para Epidemia 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 Acusação Acusação Toluto Atitude Atitude Esplêndido Esplêndido Vados Vados Estese Estese Símbolo Criança Atrasar para Atrasar para Epidemia Epidemia Porcento 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 Tesouro 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 Culpa Pergão 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 Desprezar 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 Tormento 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 Defeito 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 Enganar 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 Selvagem 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 Comum 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 Porcento Porcento Tesouro Culpa Culpa Pargão Pargão Desprezar Desprezar Tormento Tormento Defeito Defeito Enganar Enganar Selvagem Selvagem Comum Comum Prêmio 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 Adoração 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 ILOQUÊNCIA EXPRESSÃO 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 NOMEAR 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 EVIDÉNCIA 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 INVESTIGAR 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 PROPOSITO PROPOSITO PREPÓSITO PREJUDICIAL 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 Zelo 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 Prémio Prémio Adoração Adoração Eloquência Eloquência Expressão Expressão Nomear Nomear Evidência Evidência Investigar Investigar Propósito Propósito Prejudicial Prejudicial Zelo 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 Precer 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 Telescópio Tonscópio 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 Picante 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 Sica 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 Aperto 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 Valor. 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 Reduzir. 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 Alfabetizado. 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 Certo. 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 Certo Parecer Parecer Telescópio Telescópio Picante Picante Seca Seca Aperto Aperto Impressão Impressão Valor Valor Reduzir Reduzir Alfabetizado Alfabetizado Certo Certo Confiança 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 Envergonhado 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 Eutricidade Curar 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 Congelar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Fonte 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 Acessível 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 Incômodo 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 Reforma 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 Confiança Confiança Envergonhado Envergonhado Eutricidade Eutricidade Curar Curar Congelar Congelar Hoje em dia Hoje em dia Fonte Fonte Acessível Incômodo Incômodo Reforma Reforma Nacionalidade 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 Implicar 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 Suicídio 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 Tosinho 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 Sério 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 Infinito 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 Adequado 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 Considerar 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 Declaração 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 Satisfazer 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 Nacionalidade Nacionalidade Implicar 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 Suicídio Suicídio Tosinho Tosinho Sério 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 Considerar, declaração, declaração, satisfazer, satisfazer, derramar, 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 nervo, 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 sofrer, 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 aria, 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 pekoc, 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 oposto, 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 suportar, 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 dividir, 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 possuir, 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 Campeão 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 Derramar Derramar Nervo Nervo Sofra Sofra Área Área Pacote Pacote Oposto Suportar Suportar Dividir Dividir Pessoir Pessoir Campeão Campeão Tragédia 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 ser bom para tentativas 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 menubuloso 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 bem-estar 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 benefício 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 provar 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 queimar 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 irritar 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 Tragédia Tragédia Teatro Ser bom para Tentativas Tentativas Nubuloso Nubuloso Bem-estar Bem-estar Benefício Benefício Provar Provar Queimar Queimar Irritar Mente 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 Oceano 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 Lacuna 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 Empregar 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 Recurso 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 Passatempo 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 Abandono. Miniatura. 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 Calendário. 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 Dente. 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 Mente. 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 Oceano. Oceano. Leicuna. Leicuna. Empregar. Empregar. Recurso. Recurso. Passatempo. Passatempo. Abandono. Abandono. Miniatura. Miniatura. Calendário. Calendário. Dente. Dente. Expandir. 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 DÚVIDA PRIVAR PRIVAR ESPETÁCULO ENGANAÇÃO DOAÇÃO VENTO 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 NUTRIR NUTRIR INTERROMPER 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 ENGANAÇÃO 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 Afetar Afetar Expandir Expandir Dúvida Dúvida Privar Espetáculo Espetáculo Enganação Enganação Doação Doação Vento Vento Nutrir Nutrir Interromper Interromper Afetar Afetar Indicar 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 Opressão 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 Criminoso 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 Modesto 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 Responder 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 Sensível 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 Instrução 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 Amizade 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 Pesear 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 Consciente 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 Indicar Indicar Operação Operação Criminoso Criminoso Modesto Modesto Responder Responder Sensível Sensível Instrução Instrução Amizade Amizade Pesear Pesear Consciente 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 Justo 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 Conectar 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 Sugerir 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 Trazer 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 Preciso 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 Passado 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 Adolescência 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 valioso 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 horrível 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 colocar 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 justo justo conectar conectar sugerir sugerir trazer trazer preciso preciso passado passado adolescência adolescência valioso valioso horrível horrível colocar colocar desvaneça 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 transbordar 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 Relacionar 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 Embarcação 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 Têxtil 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 Figura 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 Decreto Decreto Estilo 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 Alegria Alegria Estabucer 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 Desvenecer 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 Transbordar 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 Relacionar Relacionar Embarcação 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 Decreto Estilo Estilo Alegria Alegria Estabelecer Estabelecer Conquistar 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 Acordado 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 Casar 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 Moderado 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 Acusar 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 Autor 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 Combustível 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 Incapacidade 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 Construtivo 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 Escultura 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 Conquistar Conquistar Acordado Acordado Casar Casar Moderado Moderado Acusar Acusar Autor Autor Combustível Combustível Incapacidade Incapacidade Construtivo 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 Escultura 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 Determinar 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 Vencimento 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 Ansear 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 Perturbar 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 Custo 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 Educação 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 Concentrado 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 Nativo 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 Renda 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 Determinar Determinar Vencimento Vencimento Ansear Ansear Perturbar Perturbar Custo Custo Educação Educação Concentrado Concentrado Nativo Nativo Renda Renda Horror Horror Física 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 Estima 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 Veículo 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 Interpretar 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 Ativo 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 Franco 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 Prado 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 Trimestre 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 Vajular 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 Explicar 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 Física Física Estima Estima Veículo Veículo Interpretar Interpretar Ativo Ativo Frango Frango Prado Prado Trimestre Trimestre Vajular Vajular Explicar Explicar Debrado 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 Agricultura 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 Indispensável 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 Intispensável Tato 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 Conceito 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 Misericórdia 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 Pergan 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 Chalé Chalé Arado 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 Traduzir 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 Debrado Debrado Agricultura Agricultura Indispensável Indispensável Tato Tato Conceito Conceito Misericórdia 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 Pergar Pergar Chalé 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 Arado Arado Traduzir Traduzir Estável 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 Câncer 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 Perceber 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 Envolver 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 Pó 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 Navegação 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 Canal 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 Apagar 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 Entusiasmo 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 Pressa 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 Estável Estável Câncer Câncer Perceber Perceber Envolver Envolver Pó Pó Navegação 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 Canal Canal Apagar 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 Entusiasmo 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 Pressa Pressa A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Instalação 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 Proposição 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 Método 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 Discípulo 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 Fundição 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 Reprovação 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 Consultar 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 Vilaun 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 Saud Saúde 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 Felicidade Felicidade Instalação Instalação Proposição 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 Método 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 Discípulo Discípulo Fundação 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 Reprovação Reprovação Consultar Consultar Bilhão Bilhão Saúde Saúde Problema 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 Levantar 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 Estágio 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 Combinar 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 Temperamento 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 Raramente 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 Gratidão 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 Paixão 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 Conta 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 Tintura 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 Problema Problema Levantar Levantar Estágio Estágio Combinar Temperamento Temperamento Raramente Raramente Gratidão Gratidão Paixão Paixão Conta Conta Tintura Tintura Conta Uma mentira Conta Uma mentira Conta Uma mentira Conta Uma mentira Admitem Admita 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 Armamento 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 Esturo 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 Religioso 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 Neonância Neonância Denso 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 Começar 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 Exótico 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Armamento Armamento Futuro Futuro Religioso Religioso Ganância Ganância Denso 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 Começar Começar Exótico Exótico Com licença Com licença Microscópio 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 Organização 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 Prisão 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 Desenvolve 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 Lidar 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 Verificar 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 Estornauta 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 Confiável 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 Repetidos 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 Chegada 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 Microscópio 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 Organização 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 Prisão Prisão Desenvolve 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 Lidar 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 Verificar 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 Astronauta 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 Confiável 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 Repetidos 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 Chegada 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 Contemplar 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 Categoria 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 TRANSFERIR-SE 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 CONSERVADOR 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 PESSOAL 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 CREDO 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 ALGRAZ 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 DESTRUIR 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 Desconcertar Apropriado 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 Contemplar Contemplar Categoria Categoria Transferir Transferir Conservador Conservador Pessoal Credo Credo Alegrar Alegrar Destruir Destruir Desconcertar 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 Apropriado Apropriado Aplique 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 Estatura 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 Lazer 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 Resgatar 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 Obriga 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 Grato Muto 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 Insulta 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 Subtrair 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 Treinador 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 Aplique Aplique Estatura Estatura Lazer Lazer Resgatar Resgatar Obrigação 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 Grato 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 Muto 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 Insulto 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 Subtrair 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 Treinador 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 Receita 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 Identificação 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Irodairo Psoa 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 Soldado 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 Incluir 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 Decidir 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 Fresco 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 Ofender 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 Receita Receita Identificação Identificação Milhares de Milhares de Herodairo Herodairo Pessoa Pessoa Soldado Soldado Incluir 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 Decidir 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 Fresco Fresco Ofender 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 Discutir 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 Definição 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 Resivente 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Ignorância 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 Preparar 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 Expansão 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 Trair Oferta 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 Empurrar 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 Discutir 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 Definição Definição Residente Residente Felicitar Felicitar Ignorância Ignorância Preparar Preparar Expansão Expansão Trair Trair Oferta Oferta Empurrar Empurrar Satélite Satellite 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 Consolo 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 Frente 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Banho 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 Camada 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 Oráculo 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 Crueldad 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 Divicar 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 Satélite Satélite Consolo Consolo Frente Frente Quadro Armação Quadro Armação Banho Banho Informar Informar Camada Camada Oráculo Oráculo Crueldad Crueldad Divicar 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 Retorna 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 Lixo 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 Maravilha 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 Múbilia 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 Codição 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 Dlenar 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 Imemorial 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Pope 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 Gerir Retorna 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 Lixo 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 Maravilha Maravilha Múbilia 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 Condição Condição Dlenar Dlenar Imemorial 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Copa 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 Gerir 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 Pioneiro 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 Triunfun 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 Científico 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 Dinheiro 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 Grosseiro 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 Dura 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 Vívida 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 Estufa 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 Fumaça 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 Chorar 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 Pionairo Pionairo Triunfo Triunfo Científico Científico Dinheiro Dinheiro Grosseiro Dura Dura Vívida Vívida Estufa Estufa Fumaça Fumaça Chorar Chorar Selecionar 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 Biologia Biologia Finança 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 Congresso 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 Abono 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 Especializar 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 Ocupação 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 Procurar 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 Majestade 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 Localização 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 Selecionar Selecionar Biologia Biologia Finança Finança Congresso Congresso Abono Abono Especializar Especializar Ocupação Ocupação Procurar Procurar Majestade Majestade Localização Localização Vingança 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 O suficiente 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 Ascentimento Casamento 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 NU 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 Serviço 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 Pedido 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 Contra 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 Apertar 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 Vingança Vingança O suficiente O suficiente Excesso Excesso Assentimento 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 Casamento Casamento NU NU Serviço 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 Apertar Princípio 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 Estutísticas 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 Conspiração 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 Exatamente 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Prusquit 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 Química 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 Imaginação 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 Escapa 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 Evitares 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 Evitar Princípio Princípio Estatísticas Estatísticas Conspiração Conspiração Exatamente Exatamente Lidar com Lidar com Prosseguir Prosseguir Química Química Imaginação Imaginação Escape Escape Evitar Evitar Meditar 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 Público 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 Lançamento 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 Tendência 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 Visão 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 edutivo 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 transparente 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 as vezes as vezes as vezes as vezes Às vezes, constante, 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 em geral, em geral, em geral, meditar, meditar, público, público, lançamento, lançamento, tendência, tendência, visão, visão, adotivo, adotivo, transparente, transparente, às vezes, às vezes, constante, 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 em geral, em geral, limite, 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 distinguir, 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 idiota, 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 Fundida 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 Elementar 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 Correspondir 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 Retorta 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 Descanso 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 Seburear 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 Ilustrar 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 Limite 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 Distinguir 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 Idiota Idiota Fundida 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 Elementar 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 Correspondir 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 Retorta 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 Descanso 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 Seburear 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 Ilustrar 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 A CIDADE NO BRASIL